Questão 42 sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. Considere a afirmação, ontem foi meu aniversário e não comi bolo. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é, bom, antes de você ler todas as alternativas, o que você vai fazer? Se a questão está pedindo a negação lógica, você vai observar qual é o tipo de proposição que você tem. A proposição que nós temos aqui é uma conjunção. Nós temos a presença do conectivo E. Aí, antes de mexer aqui na nossa proposição, fazer a negação propriamente dita, a gente escreve a proposição do tipo conjunção, que é P e Q, faz a negação dela de forma simbólica. Como que a gente nega uma conjunção? Negamos ambas as proposições e trocamos o I pelo OU. Bom, agora como é que eu faço isso de forma prática? Eu vou vir aqui na minha proposição, risco E, coloco OU, beleza? E vou negar essas duas proposições. A negação de ontem foi meu aniversário é, ontem não foi meu aniversário. E a negação de não comi bolo é só remover o não. Comi bolo, pronto, está feita a minha negação, agora é só olhar nas alternativas. Qual é a alternativa que está escrito, ontem não foi meu aniversário ou comi bolo? Letra D. Então, podemos marcar a letra D e seguir para a próxima questão. Tchau. 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 Tchau.